Um homem de branco, ele acompanha você já faz muito tempo, mas de uns dias pra cá, ele ficou muito mais perto de você, muito mais próximo, inclusive tem pessoas ao teu redor, que já viram esse homem te acompanhando, você ainda não viu, mas alguém já viu, sabe por que escuta isso? Deus, porque esse homem ele está te acompanhando, ele está vestido todo de branco, e não é médico, não é veterinário, escuta com atenção, porque ele te acompanha, ele segue os teus passos, e eu vou te revelar algo muito forte aqui, inclusive tem pessoas que já viu ele ao teu redor, antes ele te acompanhava um pouco mais de longe, mas de uns dias pra cá, ele está do teu lado, escuta isso, hoje é dia 31 de dezembro, 31 de dezembro, o último dia do mês do ano, e em 2024, a partir de amanhã, 1º de janeiro, esse homem todo de branco, vai estar te seguindo grudado, de perto de você, já coloca o seu nome aqui, que eu vou orar por você, vou confirmar na tua vida, esse mistério é algo muito forte de Deus aqui, o que eu vou te contar, fortalece esse conteúdo, clicando no coração, me dando uma estrela, o milo, o Senhor lhe retribuirá aquilo que você me ofertar, esse homem de branco é o anjo do Senhor, ele acampa ao teu redor, ele caminha ao teu redor, porque ele recebeu uma ordem do grande El Shaddai, a ordem do Senhor é pra que ele esteja ao teu lado, te livrando, te protegendo de toda a artimanha maligna, de uns tempos pra cá, o anjo do Senhor, o anjo do livramento, o teu anjo da guarda, ele se aproximou de você, porque o inimigo estava tentando de todas as maneiras te persuadir, de todas as maneiras te lubridiar, de todas as maneiras te enganar, mas o Senhor manda eu te dizer, que o anjo do livramento, ele está ao teu redor, o anjo do livramento, ele caminha contigo, o mal não tem poder de te alcançar, o mal não tem poder de te atingir, toda a ferramenta maligna, maquiavélica, preparada nas profundezas malignas, satânicas, para tentar te neutralizar, está caindo por terra agora em nome de Jesus, e se prepara, porque você tem um segurança, lavar a assalha, você tem alguém que está ao teu redor, alguém que caminha contigo, alguém que não te deixa, alguém que luta as tuas lutas, guerreia as tuas guerras, e a mão do Deus vivo, o ravá da agarraça, estará estendida sobre a tua casa, e a proteção do anjo do Senhor acampa sobre a tua história.